Olá amigos que acompanham o Divulga e Biapaba. Nós estamos na BR-222 que dá acesso ao município de Freixeirinha, próximo aqui ao Baúna, onde felizmente estamos registrando mais um acidente, mais um capotamento de veículo aqui na BR. As informações que a gente tem até o presente momento é que o nome da vítima é Franciélio da Silva Souza. Vamos tentar corrigir daqui a pouco o nome da vítima. Infelizmente, ele que vinha de o Baúna e veio a capotar aqui nessa BR. Vocês podem observar a equipe da polícia da PRF aqui já no local, o corpo de bombeiro também já esteve aqui no local para poder tirar o corpo que estava preso nas ferragens. A guarda municipal da cidade de Freixeirinha também aqui no local e acaba de chegar aqui no local a equipe da perícia forense de Sobral, né, para poder encaminhar o corpo, fazer os procedimentos até Sobral. Infelizmente, essa vítima fatal aqui na BR-222. BR, e nesses dias, infelizmente, tem acontecido muito acidente aqui, né. Vamos tentar sair aqui, Fabiano, que a perícia vai fazer o trabalho dela? Pode passar para cá. E precisa de espaço, precisa trabalhar, né. E a gente vai sair aqui do local. Para vocês que acompanham o Ibiapaba, o Divulga, Divulga Ibiapaba, nós estamos na BR-222. É uma curva, é uma curva, né. Por sinal, muito perigosa aqui nessa curva. Vocês que gostam de viajar, tenham muito cuidado nesse final de semana. E nas BR, está acontecendo muito esse tipo de acidente. Mais logo na frente, ali, mais na frente, amigos internautas do Divulga Ibiapaba, tem uma carreta virada. Daqui a pouco a gente vai lá também. Outro acidente que aconteceu mais na frente. A gente vai tomar, né, saber mais sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai até o local. Eu sou J.P. Siqueira, para o Divulga Ibiapaba, aí do meu amigo Fernando Dias de Tianguá. Eu sou J.P. Siqueira, para o Divulga Ibiapaba, aí do meu amigo Fernando Dias de Tianguá. Eu sou J.P. Siqueira, para o Divulga Ibiapaba, aí do meu amigo Fernando Dias de Tianguá.